Por que teatro? Pergunta bem complicada essa. Eu, na verdade, me apaixonei, assim, desde pequena. Quando eu fiz a minha primeira peça, eu lembro até hoje, era O Macaco e a Velha, do Ivo Bender. E eu me apaixonei por aquilo, até fiz uma mudança na minha história. Alô, galera, eu sou a Eva Fibular. Este é o Arte Capital, no seu início de TV Show. Neste programa, vamos conversar com a atriz e diretora, Candi Sante. Então, Candi, obrigado por nos receber aqui. Ah, eu que agradeço. Isso é uma honra. Vamos conversar um pouco sobre teatro. Quero, primeiro, então, que tu fale um pouco sobre você, então. Quem é Candi? Bom, eu sou atriz desde pequena, enlajada, eu nasci. Depois vim pra Porto Alegre, fiz teatro também em vários lugares, até ingressar na UERGS, na Universidade de Sábado do Rio Grande do Sul, onde eu me formei em licenciatura em teatro. Tá, então, teatro é a tua arte maior, né? Eu preciso te perguntar, então, por que teatro? Por que teatro? Ah, pergunta bem complicada essa. Eu, na verdade, eu me apaixonei, assim, desde pequena, assim. Quando eu fiz a minha primeira peça, eu lembro até hoje, era O Macaco e a Velha, do Ivo Bender. E eu me apaixonei por aquilo, aí até fiz faculdade um ano de história, mas aí eu levava dois grupos ao mesmo tempo, aí terminou os grupos, e eu percebi que, na verdade, eu gostava muito de teatro. E teatro porque eu acho que eu me desenvolvi muito, assim, fazer teatro, e eu acho que isso serviu pra minha vida também, assim, agrada esse amor à minha construção enquanto pessoa, né? Como tu vê a nossa cena teatral aqui na capital? Eu vejo produções muito boas, assim, né? Artisticamente muito ricas, assim, esteticamente também muito ricas, e o pessoal tem feito bastante pesquisas também super importantes, pelo que eu tenho visto, né? Eu acho que eles estão de parabéns! Assim, a galera do teatro que está nos assistindo, eu quero que tu conte onde tu já atuou, pode ser cidade, pode ser as peças, para até, né, eles se sentirem a par do que é o trabalho da Canete. É, eu já atuei em Lajado, né, com alguns grupos, mas desde que eu vim pra cá eu atuei com o Kiki Barbosa, no Instituto Gate, que a gente ficou um mês em cartaz, com uma peça do Elias Canete, Comédia da Vaidade. Eu já atuei com o pessoal da Terreira da Tribo, que eu fiz algumas oficinas, a gente fez uma peça de rua, baseada no Brecht. Já fiz algumas produções na Álvaro Moreira, na sala Álvaro Moreira, uma direção minha, e minha carreira profissional toda foi aqui, aqui que eu, né, fiz a minha formação, e... Claro, minha formação mesmo de faculdade em Montenegro, né, eu ia dizer Montenegro, mas desde que eu estou aqui, a minha formação foi fora da universidade toda em Porto Alegre. Dirigir ou atuar? Hoje, dirigir. Eu prefiro. Eu estou gostando muito, assim, desde que eu fiz minha primeira direção, eu também me apaixonei por dirigir. E também, com função da escola, né, que eu tenho uma escola, eu acabo dirigindo mais do que atuando. Projetos no presente, projetos no futuro, aí pode nos contar o que tu tem guardado na manga. Então, o Espaço do Ator é uma escola que eu criei, vai fazer dois anos agora, com cursos de, não de formação, mas cursos mais curtos, né, a curto prazo, assim, para pessoas que queiram perder a timidez, não só para pessoas que queiram ser atores, mas pessoas de todas as áreas, e também com a oficina montagem, para quem realmente quer ser ator, ou mesmo trabalhar em cena, enfim. E a gente está com um projeto, que é o texto de um rapaz aí, que eu não sei, a gente está com o teu texto, né, Everton do Largo, vai estrear provavelmente em julho, agosto, por ali. A gente está também remontando uma direção minha, agora, com dois amigos meus, a gente está utilizando o espaço também para isso. E agora eu vou iniciar também mais um trabalho com os adolescentes, que a gente ainda está pesquisando qual o texto para montar. Pode informar para o pessoal aí do endereço, né, como é que vai achar o Espaço da Torcada, se interessa. Ah, sim, a nossa escola fica aqui na Veador Porto, é 241, bairro Santana, e é junto ao Sindicato dos Artistas Gráficos de Sofa Alegre. Venham conhecer o espaço, e fazer uma aula, experimentar, ver se gostam de teatro ou não, ver se se apaixonam, né. O que seria da Candi Sante sem teatro? Ih, eu acho que não seria nada. É difícil me separar, assim, como todo ator, como toda pessoa que trabalha com o fazer artístico no Brasil, né, a gente sempre tem algumas crises, né, que se bate aquela crise, ai, será que eu continuo? Porque é muito difícil, né, conseguir viver de arte no país, né, no Estado, enfim. Mas sempre a gente fica naquela luta, batalhando. Eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser teatro, assim, acho que sem teatro, eu seria uma pessoa bem infeliz. Quer deixar algum recado, falar mais alguma coisa pro pessoal aí? Queria falar pro pessoal que é do teatro, que vão seguir a luta, né, nunca desistir, sempre batalhar pelos seus sonhos, seguir lutando sempre, e pro pessoal que nunca fez teatro, vem experimentar, porque é uma coisa muito importante pra vida, né, pra gente se tornar pessoas mais humanas, não tão mecânicas, né, que às vezes a gente fica trabalhando e tem o mesmo dia o tempo inteiro, e se tornam pessoas muito frias, né, então o teatro traz esse calor, esse acolhimento, e o saber se relacionar com o outro, que é importante, né, pra viver em comunidade, né, na sociedade, enfim. E fica aí meu convite também, pra vir conhecer a escola, e vídeos de teatro, e é isso aí. Então galera, essa foi a Candy Sante, quem gostou aí do vídeo, se inscreva no canal, Ites TV Show, nos procure nas redes sociais, e até a próxima!